Opa, e aí galera do youtube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo sobre Magic E o vídeo de hoje eu vou fazer, começando a introdução do módulo história Certo? Eu vou fazer uma partida por vídeo, pra ficar melhor Porque as vezes pode pegar uma partida que demore muito Aí o vídeo vai ficar mais longo, eu estou tentando diminuir o tamanho dos vídeos Pra não ficarem muito cansativos também Então tá, aqui ó, vou escolher origens, tá? Primeira partida é sobre o Gildon Jurá E aqui é a primeira parte do módulo história, tá? Prosseguir Aqui vai aparecer a introdução do que está se passando, eu não vou ler Fiquem a vontade pra vocês lerem, caso vocês queiram Prontinho, continuar Essa aqui é a parte mais básica e primária do Magic Assim, pra quem já joga Magic em um tempo fica até meio chato Porque é uma partida básica só com criaturas primárias Assim, sem habilidades nenhum especiais É praticamente confronto de criatura e PV Muito fácil, muito simples Não tem segredo nenhum Tipo, é um tutorial básico assim Isso aqui é... Explicando um básico que você... Né? Não tem muito o que dizer É só você invocar a criatura, atacar ele, invocar a criatura e atacar ele Ponto, simples assim, muito fácil Que rapidez, que rapidez Ah, ele invocou uma criatura também Você pode ver que é tão simples Que aqui na parte da descrição da criatura não vem nada Nem o texto ilustrativo Que as cartas tem e vem As únicas cartas que vão ter ilustrativo... Tem um texto aqui... São as criaturas... Um voar Que mais pra frente você vai comprar Aqui vai vir Caso contrário, vem um buraco branco Tipo... Um quadradão branco Um retângulo grande branco aí Nossa, essa carta aqui é tão simples que não vem nem símbolo Nenhum, nem nada Esse aqui ainda vem o simbolozinho das cartas que já vem Gratuitamente assim, já de brinde pra você Seguindo Ó A criatura com voar Bora lá pra mesa Bateu Segue Você vê que a partida é tão fácil Que ele nem Esboça a chance de atacar seus pontos de vida Você vai invocando criatura Vai batendo nele Vai perdendo... Ambos perdem algumas criaturas Mas seu ataque sempre vai atingindo O PV dele e vai diminuindo rapidamente o PV dele Aqui é o cúmulo do simples Acho que é impossível você perder uma partida aqui Nesse módulo Pelo menos nessa primeira partida É impossível você perder Não tem como Não tem muita estratégia Não tem muita estratégia Não tem muito o que fazer O PV dele vai diminuindo rapidamente Agora só tem 4 de PV Você vai perder uma criatura Teres 1 E ele vai perder as duas Próximo turno Você vence a partida Agora ele tem invocado outra criatura Ele vai tomar só 4 voando e acabou a partida Se ele invoca mais uma Só para dizer que invocou E finaliza ele agora Eeeh, ganhamos Eeeh A pv dele já foi a 0, vai ficar negativo Pronto, finalmente acabou a partida Agora aqui era para aparecer o tanto de moeda de ouro que eu ganho Eu ganharia, mas como eu já terminei Estou refazendo a batalha e não vou ganhar nada Isso é simplesmente uma batalha demonstrativa para mim Então eu vou terminar o vídeo por aqui No próximo vídeo eu farei a segunda batalha da campanha do Judeu Jura Muito obrigado por tudo Não esqueçam de curtir, compartilhar e divulgar os vídeos Fiquem à vontade Sugestões de novos vídeos também Fiquem à vontade Tchau, muito obrigado a todos e ótima semana